Fala aí pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Ó, coloquei vocês num lugar diferente hoje, tá meio ruim a imagem porque estragou meu tripé, beleza? Mas enfim, prazer, meu nome é Sabrina, pra você que não me conhece, tá? Eu trabalho com camisas de times tailandesas, produtos esportivos, bonés, como vocês estão vendo. Mas o meu foco, assim, desse vídeo aqui, são as camisas, né, que eu vim trazer um unboxing pra vocês. Eu já trabalho com as camisas tailandesas, já tenho 4 anos, e tenho bastante experiência de trabalhar com as camisas. As camisas, apesar de não estar vendo aqui no vídeo, porque meu estoque de camisa fica desse lado aqui. Enfim, vamos lá. Essas camisas aqui, pessoal, elas têm uma saída muito boa e muito rápido. Tipo assim, eu tô trazendo, gravando esse vídeo, eu tenho certeza que hoje, entre amanhã, já era essas camisas, já vendi. Apesar que eu acho que tem algumas aqui que são até encomendas, já trago encomendada, já trago vendida, já ganho dinheiro antes de trazer as camisas, né, então é um mercado muito, muito bom mesmo. Se você não conhece ainda, quer conhecer a qualidade, às vezes pra uso próprio, fica até o final do vídeo, porque eu tenho certeza que você vai se encantar com a qualidade, beleza? E vocês vão conferir junto comigo como que veio essas camisas, se veio legal, se veio bacana aí a qualidade delas, se veio com algum defeito ou não veio. Vocês sabem que aqui no canal eu mostro tudo exatamente como vem as camisas, trabalho com a maior sinceridade possível. E também, pessoal, pra vocês que não sabem, eu tenho um curso chamado Importador Esportivo, já tenho há mais de um ano e meio o curso, inclusive já vou bater 8 mil alunos dentro do meu curso, tá? Você pode estar conhecendo um pouquinho mais aqui na descrição desse vídeo ou no primeiro comentário. Curso Importador Esportivo, lá dentro eu ensino todo o passo a passo pra você importar camisas de time tailandesas, qualidade um por um, te passo mais de 20 fornecedores dentro do meu curso, todos testados e aprovados por mim, pela minha equipe e pelos meus alunos. E também tem um suporte lá via Telegram, via Facebook também, tá? E ensino você a vender através das suas redes sociais, fechou? Então, se você quiser conhecer, link na descrição desse vídeo, tá? Meu WhatsApp de suporte pra você quiser tirar alguma dúvida em relação ao curso também tá na descrição desse vídeo. Meu Instagram tá na descrição, meu Telegram tá na descrição, só você tá olhando aí certinho que você vai conseguir encontrar todos os links, tá? Vamos lá, chega de enrolação. Esses pacotes aqui eu não fui taxada, tá? Eles chegaram com a média de 20 dias corridos, ele demorou um pouquinho mais, porque normalmente chega um pouquinho antes aqui pra mim. Sou do interior de São Paulo, beleza? Sorocaba. E, enfim, esses pacotes não foram taxados. Agora eu não lembro qual fornecedor que eu comprei, que eu trago bastante, pagote. E vamos lá, vou mostrar pra vocês. Cada camisa aqui que eu paguei foram 10 dólares, tá? Exceto personalizadas. Personalizadas saem 13 dólares, que tem um acréscimo de 3 dólares na personalização, convertendo pro real na média de 55 reais, tá? Vamos lá, vou abrir pra vocês verem. Eu não lembro que camisa que tem aqui, porque faz uns dias que eu comprei, né? E eu compro bastante, como eu falei pra vocês. Vamos lá. Ó, uma, duas, três, quatro, cinco camisas. Essa eu já abro pra vocês verem aqui as camisas, mas vamos ver aqui por cima. Essa daqui do Brasil. Essa daqui, ó, do Vasco. Mais uma do Vasco. Real Madrid. Mais uma repetida aqui, ó. Outro pacote, beleza? Tem camisa aqui que já tá vendida, tá? Agora eu não lembro qual que foi. Como eu falei, não é só eu que trabalho aqui, né? Eu também tenho uma equipe que trabalha comigo na loja, no curso. Então não só eu que vendo, tá, pessoal? Então por isso que eu não me recordo 100%. Ó, Brasil. Ó, Brasil. Brasil, essa personalizada aqui. Brasil também. Flamengo. Flamengo, tá? Vou abrir aqui pra vocês verem. Vou abrir algumas camisas, tá? Pro vídeo não ficar muito longo. Camisa tamanho G do Flamengo. Essa camisa aqui eu tô até enjoada de trazer. Não aguento mais ver essa camisa aqui. Eu vendo bastante dela, daí eu trago muito dela, tá? Ó, papelzinho seda. Pra você que não conhece, vem nesses papelzinhos, ó. Igualzinho original, tá, pessoal? Saquinho zip look, saquinho grosso, ó. Da marca do Cheme, tá? É, da Adidas, no caso, né? Vamos ver como que tá as camisas. Top, como sempre. Show de bola. Perfeita. Camisas, pessoal, idênticas às originais, tá? As tailandesas, elas são idênticas às originais. É a camisa mais idêntica que você vai encontrar no mercado. Se você for na 25, qualquer outro lugar que você estiver tentando encontrar camisas mais próximas das originais, você não vai encontrar, a não ser que seja tailandesa. E essa aqui tem uma excelente qualidade por um preço de banana, né? Porque no original, diretamente na loja, no site oficial, você vai pagar na média de 250 até 400 reais, dependendo da peça, se for lançamento. E comprando diretamente com os nossos fornecedores, você vai pagar na média de 55 a 60 reais numa peça, tá? Ó, pra vocês verem a qualidade. Não dá pra ver muito bem, porque a luz tá meio ruim, né? Mas, ó, bordado aqui do Flamengo, ó, perfeito, tá? Todo preenchido em alto elevo. O Adidas também, ó, bordado perfeito também, tá? A única coisa que tem um fiozinho... Ah, tá até saindo o fiozinho. Ó, aqui, ó, pra vocês verem, é idêntico mesmo, tá? Aqui tudo costuradinho, tá? Costurado as listras da Adidas no ombro. Tags externas, idênticas às originais. Aqui dentro, etiqueta interna com QR Code, beleza? Com o código da peça. Fechou? Aqui, ó, manga também com os detalhes. Tecido da Adidas é o tecido aqui, ó, Aeroread, beleza? Que é a tecnologia do tecido usado pela Adidas, tá? Cada marca tem o seu. A Nike é Dry Fit, Puma Dry Cell, e assim vai. Ó, a lateral da peça com o respiro aqui. Aqui dentro, ó, etiquetas internas, tá? As peças têm etiquetas internas com composição, com todas as informações. Aqui a gente tem esse detalhe, né, emborrachadinho. Essa camisa é lisa, tá? Provavelmente, acho que, não sei, acho que não é encomenda. Tem mais uma dela aqui, não vou abrir, tá, pessoal? Com a mesma coisa. E aqui eu vou abrir essa daqui, ó, essas duas aqui do Brasil. Vou abrir essa personalizada pra gente ver como veio. Como eu falei pra vocês, a personalização, a gente paga na média ali de 15 a 20 reais, tá? Depende do dólar. Mas tá muito barato, né, porque, por exemplo, na Nike você vai pagar no mínimo 30 reais pra personalizar a camisa. Ó, vamos ver aqui, dá uma olhadinha na camisa. Camisa top, beleza? Aqui, ó, personalização idêntica também é a original, ó. É que não dá pra vocês verem direito. Deixa eu ver se dá pra ver aqui, ó. Tá vendo, ó, os detalhes aqui em volta da personalização? Que da hora, ó. O brasão aqui. Aqui o nome, Léo. É do jeito que o cliente pediu, né? Manga, a gola aqui, ó, com esse elástico, tá? Top demais. Aqui, ó, selo de autenticidade, aqui embaixo, com os códigos. Número na frente também, né? É personalizado assim como a original, você também consegue personalizar, é a mesma fonte, tá? Aqui. Bordado. Bordado também do Brasil. Ó, que top. E mais duas iguais. Vamos abrir essa daqui. Isso aqui é tamanho G. O que eu mais vendo aqui é G, beleza? Isso aqui é patrocínio da capa, é por isso que não tem personalização na frente, né? No saquinho. Isso aqui vem mais papel seda do que camisa, né? Olha, o tecido dessa camisa, show de bola, tá? Bem diferente. E aqui, ó, o escudo do time, ele...